Nós temos que resolver o seguinte problema. Calcular o logaritmo de menos 3 mais 2i no ramo associado ao intervalo menos π aberto até 3π. Lembrando que o logaritmo do número complexo z é definido como o logaritmo natural do módulo de z mais i vezes o argumento do número z. Neste caso, aqui nós temos logaritmo de menos 3 mais 2i é igual a... Logaritmo do módulo deste número. Mais i vezes o argumento deste número complexo. Menos 3 mais 2i. Vamos agora determinar o valor deste argumento. Para isso, nós vamos representar este número no plano complexo. A parte real é menos 3. Marquemos aqui menos 3. E a parte imaginária é 2. Marquemos aqui, então, 2i. Então, o número complexo está aqui. Determinemos inicialmente este ângulo θ. θ pode ser escrito como a soma deste ângulo aqui, que é π sobre 2, mais este outro pedaço aqui. Então, eu tenho aqui π sobre 2. Este outro pedaço aqui, vamos chamar de φ. π é simplesmente arco tangente de 3 sobre 2. Bom, mas o argumento de menos 3 mais 2i tem que estar no intervalo que vai de π até 3π. Certamente não é o caso aqui. Ou seja, o ângulo em questão, o nosso argumento, deve ser θ mais 2π. Aí sim, eu estarei dentro do intervalo desejado. Ou seja, argumento de menos 3 mais 2i é igual a θ mais 2π. Ou seja, nosso logaritmo pode ser escrito da seguinte maneira. logaritmo natural de 13 mais i vezes o argumento deste número, que é π sobre 2 mais arco tangente de 3 meios mais π vezes 2. Ou seja, ln de raiz de 13 mais i, arco tangente de 3 meios mais 5 meios de π. Ou, em notação de ponto flutuante, este valor que está aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.